Só para o painel 2 do seminário, com o tema A Compensação Ambiental no âmbito do Licenciamento Ambiental Desafios para a Concretização dos Projetos Compensatórios Para iniciar os trabalhos, eu convido a tampou a mesa a doutora Érica Bechara A doutora Érica Bechara é mestre e doutora em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo É professora de Direito Ambiental da PUC de São Paulo e da Saraiva Prova É coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental da COGEA e PUC de São Paulo É associada fundadora e diretora da Associação dos Professores de Direito Ambiental Aprodado É advogada, sócia dos Sazes Bechara de Torto Rosa e Figueiredo Lopes Advogados Convido também para compor a mesa o doutor Antônio Celso Junqueira Borges Antônio Celso Junqueira Borges é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é servidor público federal, analista ambiental do IBAMA desde 2003 é coordenador de licenciamento ambiental de energia de empreendimentos de linhas de transmissão, dutos hidrelétricas, termoelétricas e nucleares é coordenador de compensação ambiental assessor da presidência do IBAMA e secretário executivo do Comitê Interfederativo do Desastre de Mariana e atualmente é coordenador geral de licenciamento ambiental de empreendimentos marinhos e costeiros óleo, gás e frutos e presidente do Comitê Federal de Compensação Ambiental Convido ainda para compor a mesa deste dia de painel o doutor Antônio Luiz Lima de Queiroz O doutor Antônio Luiz é engenheiro agrônomo formado em 1984 pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo formado em Direito em 2009 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo atuando no licenciamento ambiental na Secretaria Estadual de Meio Ambiente desde 1997 e na CETESB desde 2007 assessor na Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental desde 2009 responsável pela orientação técnica e análise de processos análise técnica de propostas de orientações, resoluções e decretos estaduais relacionados com a área de meio ambiente e docento em cursos promovidos pela CETESB na manhã de hoje agora me apresentando meu nome é Camila Torres Watanabe eu sou procuradora da Fundação de CETESB e Oliveira e nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui em mais uma edição desse seminário agora na sexta agora no novo ambiente para atender um novo público também e nos aproximarmos da comunidade acadêmica para trazer esse debate para envolver cada vez mais atores e na manhã de hoje nós conversávamos sobre o Java Porcos por exemplo o desembargador Luiz Fernando Lich trouxe a lembrança desse grande problema ambiental no estado de São Paulo que é o fato de você ter uma espécie híbrida que não é natural que decorreu do cruzamento entre o javali e o porco do México e que vem ocasionando uma série de problemas ambientais aqui no estado prejudicando a regeneração natural inclusive afastando a fauna local em determinados ambientes que é um problema que acontece também na Patagônia Argentina com os castores que foram espécies introduzidas no local em que não havia predadores para eles e hoje são uma espécie em grave desequilíbrio porque é uma espécie que costuma ruer as árvores, derrubar grandes florestas e não há nenhum outro animal predador do castor então toda a movimentação que acontece nessas regiões toda a interferência humana acaba prejudicando essa regeneração natural então por isso que a compensação ambiental que hoje a gente vai debater é importante porque depois que existiu a interferência humana a regeneração não vem naturalmente sobretudo quando há a introdução desses novos elementos que perturbam a dinâmica local e também lembrando um ponto interessante do debate de hoje para introduzir o tema na manhã de hoje o secretário municipal Rogério Menezes e a desembargadora federal Consuelo Yoshido lembraram do processo dialético que envolve toda a construção do que nós concebemos como meio ambiente ecologicamente equilibrado e as escolhas políticas que nós fazemos para isso e esse ano de 2018 foi um ano muito importante para a compensação ambiental por ter havido uma nova lei que traz uma nova dinâmica na destinação desses recursos então para tratar desse tema aqui a gente tem grandes figuras representando a academia o âmbito federal e o âmbito estadual e agora eu passo a palavra então à doutora Erika Bechara para trazer essas contribuições ao debate Olá, boa tarde a todos auditório repleto no horário eu é que atrasei peço desculpas enfim, alguns contratempos aí no caminho mas eu quero agradecer o convite de estar mais uma vez num seminário organizado pela fundação de vir aqui para Campinas é a segunda vez do seminário mas é a primeira vez que eu venho para o campo por incrível que pareça eu adorei conhecer o campus ainda que rapidamente também de uma instituição de ensino tão conhecida tão renovada fico feliz de poder falar sobre o tema da compensação ambiental ao largo dos meus colegas dos dois Antônios que estão aqui participando e que certamente tem um conhecimento prático profundo e vão aqui obviamente complementar o que eu falar ou desdizer ou me esclarecer alguns pontos e é para isso que nós estamos aqui o tema da compensação ambiental quando a gente fala em compensação compensação do direito ambiental ela acaba sendo utilizada em vários sentidos desde reparação de danos compensação por intervenções específicas medidas compensatórias no licenciamento e nós temos aqui o foco dado que eu entendi que é o foco da mesa é a compensação ambiental exigida no licenciamento ambiental por força da lei do SNUC que é um tipo específico que tem uma finalidade específica e muito grosso modo fazer uma definição dessa compensação ambiental que é um tema ainda hoje desperta bastante polêmica é um tema sensível do direito ambiental essa compensação ambiental é um valor que o empreendedor tem que desembolsar no âmbito de um licenciamento ambiental quando o empreendimento a ser licenciado for causador de um impacto significativo ou como a lei diz degradação ambiental significativa e este valor que o empreendedor terá que desembolsar a título de compensação ambiental já tem um destino carimbado pela lei unidades de conservação a gente vai entrar um pouquinho em detalhe por isso que eu disse que é uma definição muito grosso modo que a partir disso tem vários desdobramentos várias polêmicas que inclusive vão parar no judiciário e cabe aí aos juízes buscar pacificar de alguma maneira algumas soluções que administrativamente eventualmente não conseguimos pacificar mas antes de abordar alguns aspectos polêmicos da compensação o tema da B é desafios como ajudar implementar os projetos compensatórios eu gosto de dizer que a compensação ambiental a minha concepção é um excelente instrumento de desenvolvimento sustentável porque parte do princípio que empreendimentos potencialmente poluidores terão que ser desenvolvidos porque infelizmente a sociedade tem uma demanda por eles não é que eles vão ser desenvolvidos para atender interesse do empreendedor mas sim interesse da própria sociedade veja o caso da duplicação de uma rodovia é interesse nosso certamente que uma rodovia com intenso movimento seja duplicada para ter um escoamento melhor então esses empreendimentos com alto potencial poluidor terão que ser desenvolvidos nós teremos que conviver com eles e a compensação ambiental diante deste quadro antecipa a reparação de alguns danos já detectados que vão ser causados por esse empreendimento por isso que eu destaco aqui que não é a compensação ambiental que viabiliza o empreendimento não é esse o objetivo dela ela existe porque ela quer viabilizar o empreendimento poluidor não é porque existe o empreendimento poluidor degradador que a compensação ambiental tem que ser invocada para poder minimizar esse impacto negativo que vai ser produzido então não é instrumento de viabilização de poluição eu ressalto isso porque eu já ouvi falar em mais de um foro que a compensação ambiental ela existe aí basta pagar uma compensação ambiental que você consegue implantar qualquer empreendimento não é isso então a gente tem que entender bem o instrumento até para não ter nenhum preconceito contra ele agora é um instrumento que traz ainda uma série de dúvidas apesar de não ser um instrumento novo da doutrina da jurisprudência dos órgãos ambientais já lidarem com ele há um bom tempo ainda assim tem alguns pontos de dúvida que de alguma forma podem dificultar a aplicação a utilização do instrumento e eu reputo grande parte dessas dúvidas dessas polêmicas a essa natureza jurídica que é controversa do instituto afinal o que é essa compensação ambiental olha parece que cada artigo que a gente vai ler alguém diz dá uma natureza jurídica olha é difícil achar é um um consenso sobre a natureza jurídica da compensação ambiental só que a natureza jurídica é coisa de acadêmico ou de advogado que quer sempre achar a natureza jurídica e ficar discutindo teoria não a natureza jurídica traz reflexos em vários outros desdobramentos do instituto então saber a natureza jurídica nos ajuda a interpretar todo o resto e aí vem aquela dúvida que hoje já não é mais dúvida compensação ambiental é um tributo? não hoje eu entendo que é pacífico que não é um tributo mas houve um tempo que ela é entendida como tal inclusive com decisões judiciais dizendo olha esse tributo é a compensação ambiental é impulsional porque não respeitou inclusive a legislação tributária para ser instituída essa dúvida não existe mais compartilhamento de despesas a compensação ambiental foi objeto de uma ação direta de impulsionalidade a 3378 que foi julgada em 2008 pelo STF e lá na própria decisão do STF eu não consegui também extrair muito bem de todos os votos qual seria a natureza jurídica porque parece que cada minuto também acabou seguindo para um entendimento o único que disse que corroborou na verdade o que eu pensava sobre a compensação ambiental foi o ministro Marco Aurélio dizendo que é uma reparação de danos futuros só que justamente por isso ele disse que é impulsional foi o único que disse que é impulsional a compensação mas enfim não prevaleceu esse entendimento a compensação é constitucional mas no voto do relator ficou lá como se fosse é um compartilhamento de despesas decorrente do princípio usuário pagador aí outros dizem que é uma simples obrigação de fazer para apoiar unidades de conservação e eu que estou quase me sentindo uma voz isolada eu continuo firme no entendimento de que a compensação é uma reparação de danos que serão causados na implantação de um empreendimento mas que são antevistos nos estudos no estudo de impacto ambiental feito no licenciamento ambiental não é? há um dano hipotético que daqui 25 anos pode ser causado pelo amor de Deus não dá para compensar isso antecipadamente mas na verdade nós estamos falando de danos que são previstos que são identificados e que dessa forma vão ser compensados antecipadamente porque não há motivo para se esperar o dano ser concretizado se a gente já sabe que ele vai ser concretizado na implantação então a gente já consegue de alguma maneira antecipar essa questão e tudo que eu falar aqui vai ter alguma ligação com essa natureza jurídica que eu defendo da compensação mas repito às vezes eu me sinto até uma voz isolada porque não é não se encontra em toda a doutrina ou jurisprudência ou mesmo no entendimento dos órgãos ambientais essa natureza jurídica e isso traz refletes onde? no estabelecimento do valor na destinação da compensação e na execução então por isso que saber a natureza jurídica vai trazer algum resultado nessa questão aqui só para reforçar então o meu entendimento para quem não achem que eu estou viajando demais para onde ela tirou que é uma reparação de dados futuros porque pelo menos eu fundamento esse meu entendimento a partir dessa ideia que me parece clara norma de que a legislação ambiental quando diante do licenciamento de um empreendimento potencialmente consumidor ela exige que se elimine todos os impactos ambientais próprios daquele empreendimento daquele projeto daquela atividade no entanto a gente sabe que a tecnologia o conhecimento da arte também tem os seus limites e não é possível pegar um empreendimento de alto impacto e eliminar por completo todos os impactos negativos toda a possível degradação desse empreendimento só que às vezes esse empreendimento ele é tão necessário para a sociedade que o órgão ambiental vai licenciá-lo e não dá para dizer não se tiver algum impacto ambiental não eliminado ou não mitigado o empreendimento vai ser indeferido não não é verdade a gente não pode achar que isso vai acontecer a gente não deve nem querer que isso aconteça porque isso vai ser em prejuízo de nós mesmos então tolera-se a implantação desses empreendimentos mesmo que não se possa eliminar ou mitigar totalmente os seus impactos pois bem mas gente dessa realidade em que se vai liberar a implantação de um empreendimento que se sabe causador de degradação ambiental então nós vamos deixar a sociedade lidar com essa degradação paciência para entender seus interesses então fique você com essa degradação ou não sociedade você precisa vamos atender seus interesses mas você também tem o interesse de ter um empreendimento equilibrado então nós vamos compensar antecipadamente esses danos que já sabemos que serão causados então como eles estão delineados no estudo prévio impacto ambiental eles serão compensados antecipadamente bom depois eu vou falar um pouco da destinação não vou antecipar não porque é pessoa ansiosa quer falar de tudo ao mesmo tempo eu vou falar um pouquinho sobre o valor que já não tem mais tanta polêmica como teve mas ainda acho que vale a pena dar uma passadinha sobre esse tema bom nós temos várias formas para poder compensar danos ambientais e houve uma opção da lei de compensar em prova das unidades de conservação e a partir do estabelecimento de um determinado valor porque é muito difícil valorar dano ambiental valorar dano ambiental causado é difícil dano ambiental que será causado no futuro muito mais mas como é que então a gente vai estabelecer um valor de compensação bom a gente vai ter que trabalhar com algumas algumas metodologias o que que a lei do SNUC que é a norma que prevê a compensação ambiental o que que ela estabelecia de início bom o valor da compensação ambiental será de no mínimo 0,5% sobre os custos totais de implantação do empreendimento então era quase por isso que isso fez com que alguns doutrinadores e juristas entendessem que era um tributo olha é uma alíquota sobre uma base de cálculo isso é forma de tributo é bom mas não é o STF não falou em nenhum momento nem sonho que isso aí era um tributo bom mas no mínimo 0,5% significa no máximo o CEL o CEL é o limite porque não tinha limite na lei poderia ser 2, 3, 5, 10 20, 40 50 a lei não põe limite e esse foi um dos pontos questionados na ação direta de inconstitucionalidade a CNI que entrou com a ação direta falou olha fica difícil trabalhar com essa hipótese ela alegou vários pontos inclusive a inconstitucionalidade mas disse olha esse mínimo de 0,5% de onde surgiu essa alíquota não tem limite isso gera uma insegurança enfim no final das contas o STF quando decidiu a ação direta de inconstitucionalidade deixou muito claro que a compensação ambiental é constitucional portanto ninguém vem a discutir se a compensação cabe ou não cabe se tem amparo é constitucional ou não tem mas ele ficou incomodado com a fixação do valor incomodado é a maneira de dizer que ele entendeu que é inconstitucional e falou olha nós temos que reduzir dar uma interpretação condizente para esse parágrafo primeiro do artigo 36 que fala do valor do estabelecimento do valor para que se elimine essa aplicação de um percentual mínimo sobre base de cálculo só que com todo respeito eu acho que não trouxe a decisão não trouxe a clareza necessária para dizer o que estava sendo efetivamente declarado inconstitucional o texto ficou reduzido da seguinte forma o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade compensação sendo fixado pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento eu fiquei super contente quando veio essa decisão eu já tinha defendido na minha tese de doutorado que era uma reparação de danos futuros e quando eu vi o texto dessa forma eu falei ah, está condizente com aquilo que eu estava imaginando da natureza jurídica ou seja se é uma reparação de danos o valor tem que ser proporcional a esse impacto ou esse dano essa degradação que será causada pois bem contudo vejam a emenda do acordo não sei se vocês vão enxergar está pititica mas no trecho destacado no item 2 compete ao órgão licenciador fixar o quanto da compensação de acordo com a compostura do impacto ambiental ou seja tem que ser proporcional ao dano detectado no meio a rima mais embaixo lá no item 5 o valor da compensação compartilhamento já entrou um termo compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental maravilha e aí vem prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento essa prescindibilidade essa palavrinha é que gera toda a polêmica porque para alguns por tudo que foi decidido o STF entendeu o inconstitucional aplicar uma alíquota um percentual sobre o custo do empreendimento porque o custo do empreendimento não tem a ver com impacto o empreendimento caro não significa mais impactante então me pareceu que essa forma não adequada só que a prescindibilidade acabou sendo interpretada como desnecessidade de fixação de percentual sobre custos não proibição e aí por conta disso como foi declarado inconstitucional aquele trechinho do artigo logo em seguida vem o decreto federal para restabelecer uma metodologia para curação do valor e a metodologia segue a mesma lógica aplicação de um percentual sobre uma base de cálculo que é o custo do empreendimento mas por que que esse decreto é aplicado na esfera federal e na esfera estadual sem questionamento mais do critério aquilo que era alíquota mínima meio por cento agora é massa não haverá mais alíquota de um dois dois e meio por cento meio por cento é o limite e o custo total do empreendimento que servia de base de cálculo antigamente contemplava inclusive as medidas mitigadoras de impacto e aí o decreto bem excluiu isso então em tese pelo novo modelo pela nova metodologia o valor da compensação tende a ser menor do que o valor passado né então tá bom então cria-se uma maior tranquilidade mas aí pra quem como eu entende que é uma reparação de danos parece que não guarda a devida proporcionalidade ou a correspondência com essa natureza jurídica pra quem defende outra natureza jurídica não vai haver nenhum tipo de problema na aplicação dos e não vou nem dizer que eu vou ficar questionando né até porque eu reconheço tem que ter uma metodologia se essa é a única e a gente não aplicar essa não tem mais compensação não tem nem como estabelecer o valor mas talvez fosse o caso de se pensar não na fixação da metodologia usada para o percentual mas assim o custo do empreendimento como base de calma mas o estado de São Paulo adota essa metodologia aí fica essa questão o que seria incondicional o próprio critério de apuração que não guarda necessariamente correspondência ao dano ou a existência de um simples percentual mínimo e muito rapidamente só para vocês verem o STF mais recentemente se manifestou pelo menos em três reclamações e nas três ele entendeu que o que o STF julgou incondicional era o percentual mínimo e não a existência de um percentual aplicado sobre uma base de calma então nessas três reclamações aqui o critério atualmente utilizado foi validado então talvez discutir isso do ponto de vista judicial não faça mais muito sentido talvez pensar no outro critério sim mas aí numa discussão extrajudicial talvez no campo normativo então essa é a conclusão do STF hoje com relação ao valor minha dúvida permanece se a compensação tem que ser proporcional ao grau de impacto porque que o percentual mínimo fere esse critério mas no máximo não fere mas enfim o outro ponto que eu também defendo que tem a ver com a natureza jurídica é a destinação e talvez hoje esse seja o que mais causa um desconforto ainda uma certa polêmica com determinado aspecto a lei do SNUC carimbou o recurso da compensação ambiental ela foi assim digamos inteligente é uma lei para tratar das unidades de conservação queremos implementar unidades de conservação usando dinheiro para implementar unidades de conservação olha só de onde pode vir o dinheiro aqui do licenciamento não tem nada de errado porque como eu disse compensação ela pode se dar de várias formas uma das melhores formas ou mais efetivas formas de se preservar biodiversidade conservar biodiversidade é nas unidades de conservação então por que não destinar o dinheiro de uma compensação ambiental em prol das UCES não vejo nenhum problema com relação a isso então essa é a destinação única possível dinheiro de compensação ambiental vai para a unidade de conservação vai para o SNUC isso não é polêmico o polêmico é quais as unidades que podem se beneficiar dos recursos da compensação então o que diz a lei do SNUC quem tem que ser beneficiado unidade de conservação de proteção integral o regime jurídico mais restritivo parques, estações ecológicas reservas biológicas normalmente natural etc e agora uma novidade da lei do SNUC que foi introduzida se não me engano esse ano ano passado unidades de conservação de uso sustentável de posse e domínio público especialmente localizadas na Amazônia Legal e se houver interesse público elas também podem ser beneficiadas pelos recursos da compensação ambiental ainda que não afetadas e um outro outro grupo de unidades beneficiárias é das unidades de conservação de uso sustentável que tem um regime jurídico menos restritivo desde que afetadas pelo empreendimento se elas não forem afetadas pelo empreendimento não estiverem na Amazônia Legal com interesse público não vão receber recursos da compensação ambiental tá? então tem que tem que seguir essa regra que isso tá claro na lei não desperta polêmica a princípio né a princípio por quê? porque nós temos várias unidades de conservação ávidas por receber esse recurso né e nem todas parece que se enquadram só que a lei também não diz tão claramente como é o critério de distinção de quem vai concorrer ou não pra isso né as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento forem afetadas pelo empreendimento conforme apontado pelo EIA-RIMA elas terão que receber recursos da compensação se elas forem afetadas nada mais justo do que parte do recurso reverta para essas unidades isso tá dentro da lógica da reparação de danos né pra reparar o dano não é melhor que você faça o contrabalançamento da situação pra quem ou pra região mais prejudicada sim não havendo unidades de conservação zona de amortecimento afetadas pelo empreendimento aí é que começa a a ter problema o o SNUC não diz se as unidades de conservação beneficiárias tem que estar na área de influência do projeto se elas podem estar lá longe olha o empreendimento é aqui em Campinas mas as unidades de conservação aqui estão super bem estão indo super bem vão pegar esse dinheiro e vão levar lá pra pra Caatinga ou vão levar lá pra floresta amazônica né porque eles estão precisando mais a lei não diz nem que sim nem que não e aí é aqui né nós é doutrinadores advogados órgãos ambientais juízes promotores e aí a gente começa a a a a a a estranhar né por quê porque tem vários entendimentos um entendimento é talvez mais próximo do tratamento da compensação como reparação de danos é de que se não houver unidades afetadas pelo menos o recurso tem que ficar próximo a área de influência do projeto ou a área mais prejudicada com aquele empreendimento lembrando que ele está pagando uma compensação ambiental só porque ele está causando degradação se ele está causando degradação tem uma área mais diretamente afetada por ele mas isso não está uma lei e aí vem da interpretação e aí para quem interpreta a compensação como reparação de danos pode concordar comigo mas para quem entende que a compensação existe apenas como instrumento de implementação do snook tanto faz o lugar em que o dinheiro vai se ele é gerado em campinas e vai ser aplicado na paraíba não tem problema não tem problema porque na verdade o sistema é nacional nós estamos gerando benefícios para todo mundo então esse é um ponto sensível e que tem gerado controvérsias inclusive em juízo a resolução CONAMA 371 que trata da compensação ela busca alguma solução dizendo que parte dos recursos bom dizendo que os recursos tem que ser aplicados nas unidades afetadas isso é óbvio está escrito na lei não poderia o CONAMA dizer diferente mas ela diz olha se não tiver unidade de conservação afetada usando de amortecimento então tem que se beneficiar unidades de conservação no mesmo bioma na mesma bacia ou seja buscando o critério da proximidade mas ela não diz que 100% tem que ser aplicado nesse critério então pode ter uma até olha tá bom aplica uma parte aqui outra parte você vai aplicar onde mais necessita só que a falta de previsão legal gera os mais diversos posicionamentos entendimentos aplicações da norma e judicialização da questão da compensação então acho que você andaria muito bem a lei se criasse algum parâmetro não dizer tem que se aplicar 100% mas criasse pelo menos algum percentual mínimo e máximo nas várias possibilidades para que a gente possa lidar com isso na prática o decreto estadual aqui de São Paulo também tem uma uma previsão segue a mesma linha tem que aplicar nas unidades afetadas mas não haver indicação de unidade afetada tem que ser aplicada no estado também de alguma maneira tem aí a proximidade do dano tem aqui um trechinho de doutrina que acho melhor ler depois que eu posso disponibilizar as transparências do Talden Farias e do Pedro Henrique de Souza Taíde que abordam essa questão e eles também de certa forma entendem que a área afetada nem que não tem uma unidade afetada mas aquela área de influência mais proximamente do impacto deve ser beneficiada e aí algumas decisões que é realmente impossível de ler algumas decisões judiciais que falam isso essa é bem recente do TRF da terceira região dizendo olha tem aqui um ah exatamente vocês que estão aqui sendo beijados foi coincidência que eu achei essa decisão mas tem a ver com vocês porque foi determinada a aplicação toda no parque da Serra do Mar e ela falou não, mas peraí o empreendimento é aqui então tem que trazer o dinheiro para cá e a desembargadora você tem que agradecer a desembargadora mandou parte dos recursos ser aplicado aqui porque aqui foi a área afetada tem uma outra decisão também aqui na usina de Belo Monte mas é primeira instância ainda também determinando oh, mas peraí tem 70% da compensação ambiental vai sendo aplicada lá em Mato Grosso fica quase a mil quilômetros do empreendimento tem que trazer mais para cá não é que não possa aplicar nada lá mas 70% lá e 30% na área mais afetada cheio de unidade de conservação aqui então esse foi o entendimento em primeira instância que está em grau de recurso então pode ser que mude isso e tem outras decisões não deu para eu trazer todas também não teria nem tempo mas eventualmente o IBAMA e a CETES vai ser representados eles também podem complementar um pouco essa visão fala um pouco de como funciona funciona na prática eu também gostaria de saber melhor e por fim a questão da execução que também foi muito polêmica e agora parece que ufa vai se pacificar execução da compensação a lei diz olha o empreendedor tem que apoiar a implantação da unidade de conservação não diz como não diz se ele tem que executar diretamente as atividades em prol da unidade não diz se ele pode depositar o recurso da compensação numa conta que será gerida por uma instituição escolhida pelo poder público enfim um fundo para poder aplicar em prol da unidade sempre foi uma reivindicação dos empreendedores terem esse método alternativo ou seja de execução indireta porque eles dizem olha não é meu business meu business é explorar energia elétrica agora eu vou ter que fazer plano de manejo dignidade de conservação enfim entra no meio comigo eu pago mas eu acho que tem que ter alguém outra pessoa para executar isso claro que ele não executava ele diretamente muitas vezes ele contratava ou contrata uma empresa especializada e sempre o órgão ambiental às vezes até não como interveniente mas o órgão ambiental acompanhando tudo eu mesma revisei o contrato de um cliente em que o produto a empresa contratou o meu cliente para executar uma parte da compensação ambiental mas os produtos são aprovados pela compensação florestal naturalmente ela é destinatária do produto não e não a empresa portanto essa lógica até funciona mas mesmo assim já o estado de São Paulo adota há bastante tempo e no âmbito federal também se adotou mas lá com muita polêmica essa execução indireta por favor concluir em dois minutos a execução indireta em que o empreendedor então repassa o recurso para uma conta gerida por uma gestão financeira com todo o acompanhamento do órgão ambiental pois bem no âmbito federal foi tão acidentado isso porque o tribunal de contas tinha uma visão equivocada na minha opinião equivocada sobre a natureza desse recurso o tribunal de contas entendia o seguinte primeiro a lei diz que ele tem que executar diretamente a lei não permite a execução indireta tá bom então não tinha discussão e o tribunal de contas da união manifestou esse entendimento depois ele meio que mudou depois ele reiterou o entendimento então não tem jeito não tem como fazer execução indireta empreendedor paciência vai você executar diretamente mas se o problema do tribunal de contas era a falta de previsão legal da execução indireta isso agora está resolvido porque foi aprovada em 2017 uma medida provisória convertida agora na lei 13.668 de 2018 que prevê claramente a execução indireta então agora o empreendedor pode escolher se ele quer executar diretamente ou indiretamente então essa discussão é é eu acho que o tribunal de contas não se manifestou ainda a respeito né agora a luz da nova legislação mas o fundamento desapareceu o recurso aqui só a recorte de de consulta o recurso é privado não é público mas tem várias decisões judiciais dizendo que é receita pública tem uma uma receita do tribunal de justiça do Rio de Janeiro dizendo que é receita pública e que não tem natureza privada então ó veja quantas discussões quanta judicialização em torno do tema aqui só rapidamente a decisão a última decisão do tribunal de contas da União porque que ele entendeu que a execução indireta não era capível mas agora com a nova lei é capível eu apoio essa lei eu entendo que deve ser também é dessa forma pode ser executada dessa forma e agora o ICMBio ele tem tem uma uma instituição normativa para regulamentar esses procedimentos né da execução direta indireta como funciona ele lançou um edital é em julho ele lançou um edital para escolher a instituição financeira que vai fazer essa gestão não sei se já é PIN você que está todo antenado já já foi selecionada essa instituição financeira talvez não né já foi já foi já foi então já está selecionada aqui imagina estou com o IBAMA aqui do meu lado né é devia ter perguntado bom bom os dois os dois os dois e vamos aqui do meu lado então já foi selecionada e aí tem as disposições né reiterando que é um fundo privado que o objetivo dele é receber os recursos da compensação os recursos vão ser segregados por empreendimento para se utilizar em prol das unidades de conservação e eu acredito que isso vai vai funcionar bem e muito dinheiro de compensação ambiental vai chegar nas unidades de conservação talvez com a facilitação desse empreendimento aqui desse procedimento no estado de São Paulo já é algum tempo adotada a execução indireta também na conta poupança tem essa possibilidade também não sei se se o Queiroz saberia dizer depois na hora de dizer se a maioria dos empreendedores prefere essa execução indireta né acho acredito que sim enfim mas esse esse ponto polêmico veja veio uma lei para pacificar um problema então às vezes é preciso não é querer um excesso normativo mas às vezes a lei é necessária para sedimentar alguns entendimentos para afastar a polêmica e para diminuir a judicialização e obviamente otimizar o uso do instrumento então eu só abordei esses três vocês viram abordando três eu já perdi meu tempo como sempre eu corro nas minhas intervenções sempre eu perco o tempo já estou acostumada com a plaquinha e agradeço espero que tenha uma parte de discussões para a gente poder aprofundar mais ainda o tema muito obrigada muito obrigada a professora e que deixaram todas as preciosas colocações e aí